O que tá agora isso de trás, se você deixar? Não, dá tiro não. Regresso, preste! Nossa, já, homicídio já. Vamo na lista. Eles já foram direto lá pra outro carro. Ignoraram nós. Tom, qualquer coisa, se você sai desse carro, entra aqui no nosso e nós vaza. Não, não, não. Só falar onde é que tu tá. Vou te dar o peixe meu. Tô... Tô aqui no capim da Grove. Pega direita, pega direita. Faz o seguinte, pede pra ele entrar na praça, olha que ele entrar, mas fecha a entrada. Mano, é só você entrar no beco e eu entro entre vocês dois. Beco fino. Eu vou tirar você, eu vou tirar você. Vai, 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 vai. A boleta que ele foi de boleta. É isso, porra. Agora é isso. Esqueça, esqueça. Fogajada aí, fogão. Lógico, é que ela tá atrás de nós. Nossa, eles tão muito... Se você achar que precisa, eu aplico no pneu. Não, não, não achei. Ficava firmaçada, mas... Ficava firmaçada. Ficava firmafeira. E esse é uma manhã que eu alugueço mesmo... O que era o unbelievable. Peração. Você conseguiu no local, amanhã! Se você ativou antes dessa側ia. Peração, mas foi TA Store. Demais, velho! Nossa senhora, velho! Tu pegou o cérebro dele assim e deu uma... Fuga nas duas ETI, rapaziada! Boa! A gente deu Fuga também!